Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Mais uma vez estamos aqui com uma grande entrevista sobre história, filosofia do jiu-jitsu. Também, mais uma vez, com o grande Fábio Kiltakal, grande historiador, faixa preta professor de jiu-jitsu. E hoje, nosso entrevistado, bate-papo de hoje, é o grande mestre Raimundo Pessoa e também o seu filho, o Giacomo. É um grande prazer ter essas duas pessoas aqui. São discípulos e alunos de grandes mestres. Nós vamos falar logo à frente de Takeo Yano e também de Chico Emetério, vamos falar muito de Pedro Emetério, Família Grace, Hélio Grace e tudo mais. Então, fique ligado nessa entrevista que tem muita coisa boa pra você aqui. Eu vou passar pro Fábio, que vai fazer uma breve introdução e logo vamos pro entrevistado. Fábio. Fala, pessoal. Boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite do Sandro. É sempre um prazer estar aqui falando sobre a história do jiu-jitsu, do MMA, do Vale Tudo, enfim, das artes marciais. E como o Sandro falou hoje, a presença do mestre Raimundo Pessoa, que hoje mora no Rio Grande do Norte, em Natal, ele foi uma figura muito, ele é, aliás, ele é uma figura muito importante pra, pra disseminação do jiu-jitsu na região nordeste do Brasil. E como o Sandro também já falou, ele é um dos poucos que teve aula com dois ícones do jiu-jitsu brasileiro, né? E é o Takeo Yano e depois com Chico Emetério, que pra quem não sabe, é o apelido, né? Do irmão do Pedro Emetério, né? Que também foi aluno da família Grace. E a importância deles na região é muito grande. O Jacomo, quando falou comigo, ele tinha, ele expressou a vontade dele, né? De fazer uma matéria com o pai dele, enfim, pra que as gerações posteriores pudessem saber, né? Do trabalho que o mestre fez, que, enfim, como ele disseminou essa arte, como eram as aulas com o Chico Emetério, e, enfim, são vários temas que nós vamos abordar hoje aí. Eu queria aí dar boas-vindas aí pro mestre Raimundo e que ele desse um alô pro pessoal aí. Rafa, foi um prazer muito grande ver vocês me entrevistar. Eu estou preparado pra responder alguma pergunta que vocês queiram fazer. Boa noite. Muito bem. Ô, mestre, vamos começar com aquela pergunta que é a mais básica de todas, né? A gente queria saber quando e onde o senhor nasceu, né? E qual foi o seu primeiro contato com as artes marciais? Bom, eu nasci em João Câmara, cidade do interior. Eu nasci em João Câmara, que nasci em 31 de janeiro de 1940. Aos 15 anos, eu vim pra Natal, vim estudar e, meses depois, eu comecei a conhecer, ver, falar em lutas, era na época, era vale tudo, na época de Bernadão, de Adderbal, Bezerra e tantos outros, né? E eu fui me interessando, fui visitar e comecei a treinar com ele. Mas, com pouco tempo, eu apareceu um... Chegou um cearense aqui, Byusia Osmar. Era professor de jiu-jitsu. Aí eu conheci ele e passei a visitar a academia dele, mas fui me interessando mesmo pelo jiu-jitsu. Mas eu continuei disputando... Na época era vale tudo. Anos depois, passou a ser livre americano. Mas, de qualquer maneira, eu continuava no jiu-jitsu. Eu fazia minhas lutas, mas sempre treinando jiu-jitsu. E depois chegou o hakeano. Aí começaram a falar desse lutador japonês que tinha chegado aqui e eu fui visitar a academia dele. Ô, Besse, desculpa, só para não perder aí, só falou um nome aí que é importantíssimo aí para a história do Vale Tudo, aí da região Nordeste, principalmente, que é o Byusia Osmar. Para quem não conhece, o Byusia, ele foi um professor aí muito antigo da região e ele é a raiz, na verdade, de grandes lutadores, como, por exemplo, Ivan Gomes. O Byusia formou muitos lutadores e professores que vieram a multiplicar o jiu-jitsu aí na região Nordeste. Ô, mestre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do Byusia. O senhor chegou a treinar com ele? Como que eram as aulas dele? Com quem que ele havia treinado? Fala um pouquinho mais do Byusia, por favor. Olha, o Byusia, ele... As lutas que a gente fazia, sempre ele era o juiz da luta, né? Ele sempre participava, orientando. E eu visitava sempre a academia dele e depois teve um senhor que botou uma academia aqui numa rua, aqui na avenida. E lá eu encontrei Byusia. Ô, mestre, vamos lá, então. O senhor conheceu o Byusia como? Ele era aluno de quem? Fala um pouquinho mais sobre o Byusia, por favor. Não. Quando eu conheci o Byusia, nessa academia, era um rapaz que tinha botado uma academia pra jiu-jitsu. E eu conheci Byus lá. E aí ele interessou-se e chamou pra treinar. Aí eu sempre treinava com ele, treinava com o Ronaldo Leão, que hoje é um professor também, no Rio Grande do Norte. Ficamos treinando junto. Foi quando o capitão Castro, que era aspirante, quando ele chegou aqui, e apareceu o nome dele. Chegou um tenente lá do Batalha de Engenharia e o cara é muito bom. É só um minuto. Mas aí, ele quer saber, antes do Castro, eu estou te achando aquele ano também. Agora mais do Byusia, entendeu? Quanto tempo que o senhor treinou com o Byusia? Com o Byusia eu treinei pouco tempo. Muito pouco tempo. Ele era aluno de quem, mestre? Quem que ele formou? Não, aqui, aqui, ele não foi aluno de ninguém aqui. O meu granote não me consta que ele foi aluno de ninguém. Ele chegou aqui ensinando. Vamos direto ao Takeo Yano. Como é a sua experiência com o Takeo Yano, mestre? Pronto. Aí, o Takeo Yano também chegou, apareceu logo, a notícia que era muito bom, era um japonês que lutava muito bem. E, ele começou a, chamou Bernadão e outros. Aí, eu fui visitar. Sempre eu fui curioso, aí ia lá para visitar a academia dele. No edifício Bilas. No segundo andado, no edifício Bilas. Aí, eu fui no primeiro dia, e fiquei até terminar a aula. Quando saíram os alunos, ele saia por último. E ele ficava olhando, né? Aí, foi o terceiro dia, o segundo dia. Quando foi no terceiro dia, ele perguntou, por que você fica aqui? Você observou que é o terceiro dia que você vem e é outro que sai. Aí, eu disse, é porque eu admiro. Admiro. Você sabe, eu disse, não, eu tenho vontade de aprender. Eu não quis dizer que sabia, porque eu não saia, eu não sabia. estava engateando, né? Aí, ele foi, abriu um vestiáriozinho que tinha, assim, dentro da academia, e pegou um kimono e jogou para mim. Eu gostei, ele disse, espera, bota isso aí. Isso aí, agora é para cá. aí, eu fui, tive a aula dele, aí, ele disse, quando quiser vir, pode vir, aí, pronto, eu fiquei treinando ele. Muitos, muito tempo aí. Aí, eu me afastei daqui a ano, porque, até, facilidade do deslocamento, né? Aí, eu fui, foi quando o Castro chegou, aí, eu digo, eu vou conhecer esse tenente. Ô, mestre, deixa eu perguntar um pouquinho mais, do Taqueu e ano, quantos anos o senhor tinha, quando chegou lá para treinar com ele? Quantos anos ele, deixa eu ver, deixa eu ver, acho que eu tinha 60, é, 70, eu tinha 21, 40 para 60, não, 50 e 8. Em torno dos 17 anos, 16, 17 anos. E quanto tempo o senhor chegou, quanto tempo o senhor ficou treinando com ele, mais ou menos? Foi pouco tempo. Eu acho que não chegou, nem, nem, dois anos. Ô, mestre, uma pergunta, como eram esses treinos? O senhor, ele, ele ensinava o que mais? Quedas, defesa pessoal, treino de solo, como eram os treinos do Taqueu e ano? Os treinos do Taqueu e ano eram mais o próprio jiu-jitsu mesmo, era na lona, ele pegava em pé, mostrava algumas entradas de queda, mas, mandava deitar para começar o jogo de pé, os rolamentos, os treinos, ele ensinava primeiro isso, depois ele começava, ele começava a ser luta. E, em algum momento, o senhor fez uma pergunta para o Taqueu e ano, ou soube, por exemplo, aonde o Taqueu e ano aprendeu o jiu-jitsu, o senhor teve essa curiosidade, chegou a perguntar para ele, como é que era a origem do jiu-jitsu dele? Não, o que ele me dizia, não a sominha, a todos os alunos, eles aprenderam lá mesmo no Japão. Inclusive, ele tinha sido, parece que, vice-campeão de Japão mesmo. Ô, mestre, mas ele, na época, ele chamava de jiu-jitsu ou judô? Sinceramente, eu não sei, não vou dizer. Mas na academia dele, tinha alguma placa, alguma coisa na frente? Alguma coisa? Quando alguém ia perguntar lá, ele falava, judô, jiu-jitsu? Não, mas tinha jiu-jitsu. Tinha jiu-jitsu. É, a placa era jiu-jitsu. E defesa pessoal, também tinha nas aulas do Taqueu e ano? Tinha, mas era pouco. A defesa pessoal mesmo, eu aprendi com o capitão Kaxe-Metejo. E, nas aulas do Taqueu e ano, o senhor viveu ali dois anos, praticamente, o senhor falou? Existia, existia sistema de graduação, de faixa, ele graduava as pessoas a uma faixa, como é que era, assim, a dinâmica dessas aulas ali? Eles faziam as graduações. o senhor chegou a ter esse privilégio? Saiu antes? Como é que foi? Não, não, eu saí antes. Ô, mestre, teve algum lutador famoso que o senhor chegou a conhecer lá, que foi frequentar a academia? Como que era? O famoso, vamos dizer assim, de lá, que aprendeu... que lutava, por exemplo, que lutava Vale Tudo, esse pessoal que participou do TV Ring, esse pessoal Bernardão, como o senhor falou. Os lutadores da época, eu conheci, é, Toro Novo, Bernadão, é, e veio os de fora, que era, foi Ivan Gomes e José Gomes. Aí teve uns, era só Vale Tudo, foi um Maxwell, a Mistrone, e um paraibano, eu não levo mais, não, o Aderbal é daí também, mestre, o Aderbal Bezerra? É, é aqui do Rio Grande do Norte. O senhor chegou a ter contato com ele? O Rádio Novo, o Salape, é, é. Chequei lá mesmo, totalmente, não é. Eu sei, é daqui, sim. Ô, mestre, bom, o senhor estava falando, então, que depois que treinou com o Taqueu, o senhor parou, porque chegou o Capitão Castro, deixa eu só fazer uma introdução para o pessoal, que a maioria do pessoal aqui da região, principalmente da região sudeste, não conhece o Capitão Castro, que o senhor fala, que na verdade é o Chico Emetério. É Chico Emetério. É, as pessoas que conhecem aqui do sul, que são poucas, da região sudeste, enfim, e conhecem ele como Chico Emetério. Na verdade, o Chico Emetério, ele é irmão do Pedro Emetério, que foi aluno do Carlos Gracie, em Fortaleza, e na verdade, o que 99% das pessoas não sabem também, é que o nome Chico Emetério era um apelido, até porque Emetério não é o sobrenome deles, o sobrenome deles é Castro, é Araújo de Castro, então é Pedro Emetério, Emetério é um nome, Araújo de Castro, e Francisco Araújo de Castro, que é o Chico Emetério, no caso. E na verdade, como o senhor está falando, o Chico Emetério, ele era militar, conta um pouco a história do Chico Emetério para a gente. Bom, o Emetério chegou aqui, aspirando, vindo da mão, e quando ele chegou, ele já treinava, mas sempre fui ligado ao esporte. Agora, não tinha oportunidade de me aperfeiçoar, mas aí quando eu soube que tinha chegado um aspirante lá no batalhão de engenharia, eu procurei. Aí fui lá no batalhão, me perguntei, disseram quem era, disseram que ele estava ensinando na cidade. E eu vim para a cidade e consegui localizar a academia dele. Aí ele já tinha amizade com o elemento corretor de imóveis, era Chico Ribeiro. Aí cedeu uma casa para ele montar a academia. Lá na cidade. E lá eu visitei ele. O que aconteceu lá em Taqueano, ele veio treinando, me chamou para treinar. Aí eu treinei com ele. Ele mandou eu voltar no dia seguinte. E eu sei que no terceiro dia ele me chamou para ficar treinando com ele. Permanente. Aí chegou um tempo que ele chegou e disse, pessoa, a partir de hoje você vai ficar porque ele tinha os dias que ele não podia dar aula. Ele era militar, ele não podia faltar no quartel. Aí ele me disse que eu ia ficar como monitor na academia dele. E eu continuei até ele ir embora. Ô, mestre, então, na verdade, aí Natal teve uma época que ao mesmo tempo tinha a academia do Taqueuiano e a academia do Chico Emetério, é isso? Não, mas o Taqueano, a Emetério foi logo depois. Taqueano passou pouco tempo e foi logo embora. A Emetério ficou. Até o Emetério chegou aqui nos anos 60, em 1970, no final de 60. E o Taqueuiano foi embora para onde, o senhor sabe? Eu soube que depois teve comentários que ele estava no Rio, estava sendo professor da Polícia Especial do Rio de Janeiro. Mas foi comentário, eu não sei. Não tive mais contato. Ô, mestre, quando o senhor começou a ter aula com o Chico Emetério, então, na verdade, o senhor não era militar, então? só ia lá na academia. Só ia na academia lá. E aí, depois de quanto tempo o senhor começou a atuar como monitor lá? Eu trezei muito tempo ainda lá com ele. Só corretindo aqui. Ele foi militar no período de 59 a 60, mas ficou trabalhando como funcionário civil lá dentro e sendo instrutor da PE. Então, mas eu não entendi, desculpa, mas ele era militar ou não? Eu não entendi isso. Ele cumpriu o serviço militar por um ano e meio, mais ou menos. Um ano. Um ano, né? Mas assim mesmo ficou efetivo como trabalhando com funcionário civil e sendo instrutor da PE. Ah, entendi. Então, ele prestava um serviço lá dentro. Ele era um professor lá dentro, isso, né? Isso. Entendi. Ô, mestre, o que que o senhor achou? Qual que era, comparando com o Takeo e o Yano, qual que era a diferença do Chico Emetério? Olha, a diferença de Chico Emetério é porque ele repetia. Ele não dava uma aula rápida, não. Ele gostava que a gente repetisse muito o treinamento. Uma queda, por exemplo, um golfe. Enquanto não tinha perfeição naquele golfe, ele não ficava passando. Não passava para... Só passava um gol para outro golfe. Quando o cara estava realmente afiado no mestre. Ô, mestre, e ele falava do Pedro Emetério ou não? Falava. Eles tinham uma boa relação, os dois? O Pedro Emetério se comunicavam muito. Ele sempre dizia o quanto era bom o irmão dele. Falava de Paulo e Paulo Emetério, que era irmão dele também. Até o campeão lá no Ceará, o Paulo Emetério. Só para falar sobre a entrevista do Chico Emetério aí, uma vez eu... Tanto ele falar, eu cheguei um dia e disse o tenente, aliás, ele era capitão nesse tempo. Capitão, esse seu irmão, ele é melhor do que Carson Grace? Ele disse não, ele não é melhor. Eles dois são iguais. e os dois são iguais. O que um sabe, o outro sabe. O Saia foi feliz. É que nessa época o Carson tinha a fama de ser o melhor do Brasil, né? Era, era. O senhor treinou com o Carson algum dia? Teve alguma oportunidade de estar no mesmo tatame que o Carson? Não. A entrevista. Meu pai contou o episódio da entrevista de Pedro Ametério, mas eu na televisão assisti uma entrevista, não lembro do repórter. O repórter fez uma pergunta. Pedro, você já lutou com vários lutadores do mundo, dos melhores do Brasil, do mundo. Quem é lutador melhor que você já encontrou para lutar? Ele disse, melhor? aí ele disse, não, eu pergunto assim, a mão mais potente, aí ele também não contou a história, só fez assim, a mão mais potente é de Chico Ametério. Aí o cara falou, o repórter perguntou, mas quem é Chico Ametério? Chico Ametério é um tenente do exército, ainda era tenente, é um tenente do exército que está servindo no Rio Grande do Norte. Ele disse, aquele que se botar a mão foi o único que quase me faz dormir. se ele botar a mão na gola do elemento, se a segunda mão entrar, o cara dorme. Foi a mão mais potente, realmente era. É tanto que aqui ele pegou, lutou com Valdeci Guiar, que era um faixa preto da marinha, e Bernadão. Era conhecido os mais resistentes. Bernadão dormiu na mão dele em 40 segundos, foi só botar a mão na gola e entrar na segunda mão. E Valdeci também 45 segundos. Os dois mais resistiram com mais. Mestre, quantos anos que o Chico Ametério é mais novo que o Pedro Ametério? Qual era a idade? Você lembra dele? Ele era... Não tenho ideia. Mas ele era muito mais novo, será ou não? Eu acho que sim. Quanto tempo que ele aprendeu com o Pedro Ametério, será? Eu não sei, não, porque ele treinou com os greys, depois treinou com o Chico, com o Pedro, e ele falou com todos eles, né? Ele conhecia todos. Aí ele não sabia, eu não sei a diferença e o tempo que ele treinou com um ou com outro. Ô, mestre... Ô, mestre, uma pergunta... que eu tenho muito interesse, né? O senhor falou aí de entrar a primeira mão, a segunda mão, coisa que eu gosto muito e primo muito, né? O estrangulamento de lapela, de gola, né? Conta um pouco sobre isso, né? Porque isso... A escola Grace sempre foi muito forte nesse estrangulamento. É. Como é que o senhor aprendeu isso? Qual era a importância desse movimento, desse golpe no jiu-jitsu passado? e o senhor fala um pouco sobre isso, no geral, aí? A importância... Eu acho que a importância do jiu-jitsu... O segredo é estar na... No conhecimento, na mão, no movimento. Porque Castro, ele estrangulava, quando ele botava a mão, já o cara estava dormindo. Quando ele me estrangulou a primeira vez, eu resisti. ele tinha uma maneira de brincar, assim, lutando, aí faz... Você é safadinho, né? Quando o cara resistia, é safadinho, né? Aí, quando terminou o treinamento, aí ele levantou-se e disse, você é muito bom. Falta só um detalhe. Deita aí. Aí foi, deitei. Ele montou. Aí foi, começou a corrigir os detalhes. no estrangulamento, como era que... Eu tinha muita força no punho, era novo, dentro da sépia, e tinha força. Ele disse, força ou você tem? Só não sabe estrangular. Aí ele vem pegar na minha mão e virava. Vai assim. Agora, agora, aí, pronto. Aí, batia. Quer dizer, ele ensinava detalhadamente. Isso aí, graças a Deus, eu aprendi. E, uma curiosidade sobre ele, a questão da faixa, que ele não botava a faixa, outra coisa, ele ia lutar com esse pessoal, ele não havia lutando, ele era resguardado, era militar, o comandante não queria que ele lutasse, ele ia, porque, gostaram, mas ele não botava a faixa preta para ninguém. Ele só lutava com a faixa branca. Ele disse, capitão, mas, vamos descer a faixa preta, senhor, mas quem ganha, quem ganha isso aqui, não é faixa que ganha, quem ganha o lutador. E era mesmo, realmente é. O mestre, pelo jeito, ele era uma figura, pelos comentários, o senhor fala, devia ser uma figura. Depois que o senhor falou dessa questão de estrangulamento, tem um documento que é muito importante que o senhor tem aí, que é o manual das aulas do capitão Castro. Fala um pouquinho desse manual aí, para que ele usava, como que era aí, qual que era a finalidade desse manual com as posições aí? Como que era esse manual que o senhor tem, que o senhor acabou herdando do capitão Castro, manual com as posições, as aulas? Então, fala um pouquinho sobre esse manual do capitão Castro, por favor. Certo. Esse manual era o seguinte, ele fazia o treinamento e chegou a um certo ponto, já depois de anos que ele estava treinando, depois de uns dois, três anos que ele resolveu fazer um álbum. Um álbum de... Fazia o manual, né? Que era um álbum. Aí ele tirava as fotos e preparando, tipo, na sequência. Essa foto que está aqui atrás, é uma delas, né? É. A defesa pessoal. Eu vou até... Eu até vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela e o senhor vai ver aqui umas fotos que vocês estão vendo aí, né? Aula número 11, né? Décima primeira aula. Então, tem aqui... Dá para ver, né? Aqui, ó, uma defesa de chute, né? É. Essa foto é uma foto clássica, inclusive, no livro do Hélio Grace. Então, você vê que é uma aula de defesa pessoal bem do programa dos Grace mesmo, né? Fala um pouco sobre isso. uma defesa de... Um bastão, cara. Entra aí, então, senhor Inagir, se bem. Essa... Essa... Essa defesa pessoal aí, ela é muito prática. É muito prática e técnica. Agora, precisa muito reflexo também. O cara subir, entrar no tempo e derrubar, né? Fugir da radiação do elemento. Isso aí era muito técnico, muito bom. E aqui, tem uma defesa de faca, né? Uma defesa de bastão e lá embaixo, uma defesa de chute. Um pisão, um pisão, provavelmente, né? É. É uma imagem muito apagada, mas está dando para ver. Devagarinho. É. O mestre, ele usava esse manual no dia a dia das aulas? Como que era? Não, ele tinha o manual já pronto lá, mas ele não usava assim. Só se um aluno estivesse treinando e quisesse perguntar algum detalhe, aí ele ia mostrar. Dá como exemplo, sabe? Mas ele tinha tudo na mente. O mestre só recebia esse manual quando querem ter bastante esse manual. Não, esse manual, ele não dava, porque esse manual ele fazia, era assim, uma espécie de um certificado. Enquanto o cara não estava preparado, ele não dava o manual. É tudo que pouca gente recebeu. E quantas aulas compunham esse programa de defesa pessoal? Portanto. agora fica difícil de dizer, porque a gente fazia todo dia, mas em quanto tempo assim... quantas aulas? O Sandro quer saber? Quantas aulas tinha? Total, total. É porque ele diz a décima primeira aula, então provavelmente tem um número de aulas. Essa foto ali compõe três técnicas e diz décima primeira aula. Quantas aulas tinham? o senhor lembra? Trinta e seis, quarenta, quantas eram? Não tem problema. Eu acho que nessa faixa de trinta e treze e poucas concluíram a faixa de treze. Nessa faixa. O Jacomo me passou algumas fotos desse manual. Nas fotos que o Jacomo havia me passado tem vinte aulas. São vinte aulas ali. Eu não sei se tem mais, mas... Não me recordo se eu passei todas. vinte aulas eu sei que eu tenho lá. Tem que verificar. Legal. Agora, como o Sandro estava falando, esse manual ele reflete justamente o mesmo programa que a família Gracie usava. Se a gente pegar o manual da família Gracie, da época e mesmo atual, o livro do Hélio Gracie que ele editou, que ele fez um pouco antes de ele falecer, é muito... Na verdade, as fotos que tem no manual são idênticas às fotos do programa do Hélio Gracie. A diferença é que tem algumas outras coisas a mais, enfim. Mas é o mesmo programa da família Gracie. É o mesmo segmento, né? É porque ele treinou muito com os Gracie. Ele falava que se treinaram muito com ele. Quer dizer, os Gracie ensinaram ele aprendeu. Claro. Agora, eu queria pedir para o Sandro ele ir mostrando umas fotos, ô mestre, umas fotos que o Jacomo passou para a gente e o senhor vai comentando quem eram, que foto que era, o que não era. Ô Sandro, põe aquelas fotos que tem o mestre mais novo aí para dar uma olhada e falar. Com certeza. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. O senhor pode... Se o senhor quiser se aproximar do celular para ver melhor. Quem é essa... essa pessoa forte aqui? É, isso aí parece que eu sou o rap de pessoa. Quanto que o senhor pesava mais ou menos, ô mestre, na época? Rapaz, nessa época eu pesava uns... 58 quilos, talvez. Mas era puro músculo, né? E a sua altura, ô mestre? 1,63m. Dureza, hein? Vamos lá. Aqui já mais recente, né? Essa foto. Joarez, Francisco Joarez, Fortunério Feliz e Batonabe. Na época, foi no campeonato brasileiro. O da direita, quem é aqui, o da direita? Com o brasão do Brasil no peito. Esse aí é Manoel Batonabe, japonês, foi campeão brasileiro. E aqui, à esquerda? Francisco Joarez, Francisco Joarez, Pontinelli Feliz, era meu aluno. Tá, então esse foi o seu aluno e esse um professor, um atleta, japonês, de judô, representando, obviamente, aqui o Brasil, né? Tá com o brasão... Esse aí é do Karatê, esse aqui. Tá, então vamos... O japonês é do Karatê. Vamos em frente. Porque eles disputaram o campeonato e eles se encontraram lá e fizeram questão de ser amizade, tirar foto junto. Claro. Vamos em frente. No caso, essa foto aí foi num torneio de pessoas armadas. Essa foto aí tá bonita, hein, mestre? Quem que era que tava tomando essa queda aí? Era Jari... Parece que era Jarião. Jarião Soares. Um... Bobeiro. Isso aqui foi o quê? Um cataguruma? O que que foi isso aqui, mestre? Foi... Rapaz, é o seguinte, é... Foi tipo um cataguruma, agora não foi... Tava o quê? Quando eu entrei, ele tentou me pegar, eu consegui o pescoço dele, aí... Estrangulei ele e caí pra trás puxando ele. Vamos em frente. Espera um pouquinho só, Sandro, espera um pouquinho só que eu gostei dessa foto aí. Espera só um pouquinho. Ô, mestre, isso aí foi aonde? Foi algum desafio? Foi alguma luta de luta livre-americana? O que que... Era livre-americana. Aonde foi? Foi no Circo Arte Palácio. Porque ginásio era difícil a gente conseguir. Mas pelo que... A gente sempre lutava no Circo. E tinha prêmio? Tinha prêmio isso daí? Quem ganhava levava algum... Levava, sim. Era dinheiro. Esse lutador era da onde? Esse lutador era da onde? Era aqui de Natal. Era o militar do Bomberto. Era a polícia militar. Aluno do Bernadão. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Na foto. Era o único do Bernadão. É, Jair era o único do Bernadão. O senhor parece que tá... Tem uma... Uma espécie de uma gravata envolvendo o braço, assim. É um movimento bem... Bem interessante, hein? E o senhor tá de tênis aqui, né? É. O senhor tá usando um tênis. Que interessante também, né? Bora... Pra lutar, a gente usava tênis, nessa época. Era pra não escorregar? Qual que era? Talvez. Eu não sei. Todos usavam tênis. Vamos seguir. Ô, mestre, valia a escala aí nessa luta? Valia a escala? Como é? Valia a escala? A escala? Aquele soco de mão aberta? Ele tá pensando em valia aquele soco de mão aberta. A escala. Era valia de mão aberta só. Já era livre-americano. Aí, se fechasse a mão, já era desclassificado. Mestre, explica essa foto aqui pra nós, porque tem algumas perguntas nessa foto bem interessante aqui pra fazer. A primeira é o mestre na parede, que me parece uma foto, um desenho do Jigoro Kano. É, do Jigoro Kano. Isso era na academiazinha, que eu botei lá pra... na rua Ulisses Caldo. Isso aqui é dos meus alunos. E por que o Jigoro Kano na parede? Explica pra nós. Isso é importante a gente saber. porque eu me inspirava muito nele, admirar a história dele, né? E eu tive que botar... Se eu botar a minha foto, não chamava a atenção. Tinha que mostrar um elemento do ramo, né? De renome. Aí, tive que botar... Onde eu botava a minha academia, eu botava a foto de garota. Muito interessante isso, né, Fábio? Porque... Com certeza. Na verdade, eu gostaria até que o mestre respondesse o seguinte. Ô, mestre, nessa época, quando o senhor montou essa academia que o senhor falou, usava o nome judô ou jiu-jitsu? Como que é que o senhor fazia propaganda aí? Usava o nome judô. Por que que o senhor escolheu o nome judô, na verdade? Qual foi o motivo? Justamente porque... A gente ensinava tudo, mas eu estava falando judô ou jiu-jitsu. Nessa daí era judô, mas nas outras já era jiu-jitsu. Porque eu já estava mais... Dedicado mais ao jiu-jitsu. Só que... Se usa tudo. Mas por que que o senhor escolheu judô, nessa daí? É isso que eu queria saber. Não, eu queria... Era para o judô, porque botava na academia, uma placa, eu botava o nome judô, porque eu fazia ensina-se judô. Foi só essa aqui. Quando eu fui para as outras, já botei ensina-se jiu-jitsu. Uma pergunta simples. Comercialmente, nessa época, talvez era mais interessante o judô. Sim ou não? Eu acho que sim. É porque ninguém tinha... Não sabia distinguir de uma coisa para a outra, né? Porque era a mesma coisa. Porque o senhor diz... Provavelmente diria que é a mesma coisa. Como é? O senhor diria que judô e jiu-jitsu, na sua visão, é a mesma coisa? Não, é para quem sabe... Porque a verdade é a seguinte. Se o cara for bom em judô, só em judô, é difícil. Ele tem que ser bom nos dois. Se ele for bom em jiu-jitsu, é claro que ele tem noção do judô. Porque só o judô é mais que a imobilização. Não tem aquele agarra-agarra, né? E o jiu-jitsu já é mais disputado. Vai para o chão... Vamos nas fotos? Vamos. Bota mais alguma aí. Aqui é aquela aula, né? Já mostramos. Essa foto está clara para o senhor aqui? Dá para ver bem? Essa aqui, ó. Tá. Só não dá para distinguir os alunos. Tá. Vamos em frente, então. Essa foto está um pouco ruim de ver. Aqui é um jornal. Pioneiro do jiu-jitsu. Sensei Pessoa é homenageado na Academia Furacão Team. Esse deve ser uma matéria um pouco mais recente, né? É. Vamos tentar pegar as coisas aqui mais históricas. O passado. Que é onde não tem documentação. Que a gente quer saber, né? Esse aqui, mestre, quem é esse? Esse, mestre, aqui, ó. Ah, para perguntar. Ah, que essa aí é mais antiga, né, Elson? Essa aí, que não é nem da época dele. Essa. Esse manual aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é a capinha do manual. Esse é o Castro, né, mestre? Esse é o Castro. É o Castro, não sei. Interessante. Esse está de faixa branca aí, né? Está de faixa branca aí, né? Ah, interessante, né, Fábio? Importância zero, né, para essas coisas. É, é engraçado. O negócio era lutar mesmo, né? Aqui, mestre, quem é esse personagem icônico? Pedro é metério, né? O irmão do Chico é metério. Vou ajudar o senhor aqui, ó. Dá um zoom aqui, ó. É, é Pedro, né? É o Pedro. É. Pedro é metério. Vem cá, ó, mestre, é famosa a história que o Carlos Gracie fez uma seleção, eu não sei aonde que cidade que foi, depois o Fábio me fala. Fortaleza, Fortaleza. De, pegou assim, para ver aptidões físicas e flexibilidade, parece que o Pedro é metério tinha uma grande flexibilidade, né, natural, ou sei lá, se exercitada de criança. O que que o senhor tem a nos dizer do Pedro é metério com relação a essa flexibilidade? E o Chico, de repente, o irmão dele também? Era muito flexível. Eu não sei se foi, eles se aperfeiçoaram muito tempo e se cuidaram, né, para exercitar e manter essa flexibilidade. Agora, flexibilidade igual o Beus, eu nunca vi. O Beus Sosmar. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta aí agora, para o Giacomo aí. se o Giacomo chegou a treinar, como é que está, né, o que que, como é que está aí as partes de treino, né, já treinou, está dando aula, como é que faz? Nada. A gente treinou, né, com o meu pai, com os filhos, que aí quando o meu pai fechou a academia para a parte do público, né, devido ao mal da chão, aí a empresa que ele trabalhava, trabalhou com essa pergunta, não, a gente treinava os filhos em casa. Quem que eram os irmãos, o Giacomo? Fala dos irmãos aí, quem são? Rapaz, somos, no total, de dez filhos, né? Já dá uma seleção já, pode, pelo amor de Deus, o que que é isso? Jouto, Joel, Jefferson, Jansen, José Alexandre, James, eu e Jonathan. Ô, mestre, e se o senhor também... Ó, pera um pouquinho, se mexer com a família aí, está perdido, pô, pelo amor de Deus, pô. Aí, teve uma pausa, né, agora eu estou retomando os treinos novamente, vagarinho. Que bom, que bom. Todos treinaram, Giacomo? Oi? Todos os irmãos treinaram? Sim, um pouquinho de conhecimento, cada um tem, mas tem. E quando dava briga em casa, como é que fazia? Em casa não tem, né? Nós somos muito unidos, graças a Deus. Em casa não tem briga, não. É um furtão de todos por um. Respeito máximo ao mestre, né? O mestre, mas, por favor, deu. Mas, o Giacomo, fala um pouco de você, você falou pra nós aí, você é policial, né? Sim, sou policial militar desde 2001. Meu irmão, James, também. Eu, Biusso Osmal, tive a oportunidade de treinar com ele durante o meu curso de polícia de formação. Ele foi meu instrutor de defesa pessoal. Infelizmente, veio a falecer já, né? Mas, ainda, tive a oportunidade de treinar com ele. Inclusive, quando ele soube que eu era filho de Ramon de Pessoa, ficou muito feliz por ter treinado com meu pai na época dele, né? E, tenho a oportunidade de estar passando conhecimento pra mim também. E ajudando mais alunos saudados na época. Meu irmão, James, também teve aulas com ele durante o curso de formação também. Aí, ele acolchou mais ou aliviou? Quando ele soube que era... Um pouquinho, viu? Eu vou tentar alguma coisa. Então, peraí, que você tem que apertar mais um pouco. Entendi. E como é que tá, Jacomo? E como é que tá? Hoje tem uma equipe de, por exemplo, de ex-aluno do mestre. Como é que tá aí? Teve sequência o trabalho do mestre ou não? Não, a gente deu uma parada, né? Teve a questão do trabalho, as coisas ficam... Você viver aqui da vida com o Marcelo é muito difícil. Aí, cada um tem suas obrigações. E vai retomando os treinos, assim, aos poucos. Alexandre, meu irmão, também treina. Tá parado agora o problema, uma lesão que houve. De ainda vista, mas o que eu quiser vai voltar já, já. James tá retomando o treino de novo também. Aí, eu voltei. Tô voltando agora, eu sofri um acidente, um tempo, uns dois anos atrás. Tô retomando os treinos agora. E voltei a ter entusiasmo aí, devido ao meu comandante, que é a Tenente Jean Lima, oficial da polícia. E também, historiador, né? Que foi quem me ajudou a resgatar essa história do meu pai, né? Esse legado aí. E esse trabalho, a gente fez um trabalho social, montou um tojô, na cidade de Monte Alegre, no Pelotão. Onde é passado aula para crianças, de até 12, 13 anos, 14 anos, aproximadamente. Para não entrar no mundo da droga, né? Fazer um trabalho social, ensinar a arte suave. E um dos monitores de lá é um soldado da polícia militar e sobrinho de Ibiú, seus mais, por isso. Quer dizer, é a continuação do legado aí dos mestres antigos aí da região, né? Exatamente. Perfeito. E hoje em dia, o que a gente percebe muito, que na maioria das academias, o jiu-jitsu que se ensina hoje, eles esqueceram um pouco essa parte da defesa pessoal. E, no meu entendimento, é uma das coisas primordial e mais importantes. É você começar de cima para terminar embaixo. Né? E a defesa pessoal... Completa, né? Completa. Exatamente. A defesa pessoal é importante, mas isso aí, meu pai, sempre ensinou para a gente. Até para se caso, precisasse defender, né? Não, não. E eu vi uma reportagem que você mandou aí, ô Jaco, acho que é Furacão Tini, se não me engano, né? Tem um time aí, tem uma equipe aí. Isso. Quem que é essa equipe aí? É um ótimo professor, faixa preta aqui, do Rio Grande do Nosso, do quarto grau. E é um admirador também desse estilo, né? Meu pai teve o prazer de conhecer através do Capitão Castro. E o Tenente de Anima também. Aí muda, montaram essa equipe e vem disseminando aí, do Rio Grande do Nosso. O mestre Raimundo, me fala um pouquinho. O senhor foi condecorado, agraciado, né? Homenageado com a faixa vermelha. Isso faz muitos anos, foi recente. Conta um pouco sobre isso. Não, o... A faixa vermelha... Foi agraciado, sim. Agora recente, quer dizer, há dois anos. Acho que é dois anos, não fez dois anos. Mas fizemos pela Federação Pernambucana de... Professor... Irmão de Ivan Gomes, né? José Gomes, né? José Gomes. José Gomes. Nós fizemos uma entrevista com ele aqui no canal. Foi? Nós fizemos uma entrevista com ele aqui no canal. Vocês podem dar uma olhada depois. Foi bem bacana. Ô, mestre, o senhor chegou a ter contato com o Ivan Gomes, esse pessoal? Chegou a ir lá no TV Ringue Torre alguma vez ou não? A TV Ringue Torre, eu assistia todas as alunas de Ivan, de José Gomes, de Hilário Silva, de aquele outro, um fortão que... Bom, todos eles. Agora, o Ivan, eu tive contato com eles, esses dois, aliás, com o Ivan, eu tive contato aqui em Natal, porque ele vinha nos sábados, às vezes vinha na sexta-feira, ficar no hotel e no sábado ele ia bem cedo para a gente treinar, porque ele não era bom em chão. Em pé ele era uma máquina, né? Mas no chão ele não era bom. E ele melhorou depois que ele veio, começou a vir treinar aqui com a gente. Ô, mestre, qual foi o maior lutador de vale tudo, o luto à livre americana que o senhor pôde ver ou que o senhor treinou? De vale tudo, se for, olha... Dos que eu assisti, foi Hilário Silva, era muito bom, e Zé Gomes. Para mim, o melhor foi Zé Gomes. O melhor era muito bom. Ivan não tinha, na época, não tinha par para ele, não. Mas ele era meio disciplinado, quer dizer, era disciplinado, porque o cara batia e ele parava. Agora, Zé Gomes era uma máquina, compressora, o cara estava batendo, ele estava matando. Se não tirasse, ele matava. Era. Aquele jogador do Valdezinha... Aí tinha outro lá de Pernambuco, o Branco, que era muito bom, derrubador. Era... Euclides. Euclides Pereira. Era muito bom. E o que o senhor achava do Carson Grace? Ali não tem, não tem, não tem classificação para ele, não. Mas é absoluto. Matoel, eu acho, pronto. Os outros tudo eu assisti, mas o pessoal não aparece mais. Eu não sei nem se estão vivos mais. Eu estou aqui, porque Deus quer, eu não sei nem porquê. O senhor conheceu o Hélio Grace? Não. Falhou. Está ouvindo aí, Giacomo? Travou. Eu ia falar para encerrar, porque está na hora, Sandro. Vai travar. Calma aí, calma. Deu um problema lá, acho que ele deve ter acabado a bateria. É, é verdade. Tá. Vamos ver. Saiu mesmo? Vamos fazer o seguinte, Fábio. Vamos gravar um final aqui, porque se ele não voltar, a gente já grava. Isso, legal. Tá, vou falar, peraí. Pessoal, tudo bem? Nós estamos caminhando aqui para o encerramento da entrevista com o grande mestre Raimundo Pessoa, com o Giacomo, na presença aqui do historiador Fábio. Agradecendo novamente a todos aí, que sempre prestigiam o nosso canal. É importante que vocês passem esses vídeos para frente, para que a gente tenha aí um número de views suficiente para que a gente continue com esse trabalho. A gente teve aí um probleminha técnico, eles caíram da gravação. Não sabemos se vai voltar ou não, de qualquer forma, a gente gostaria de agradecê-los pela presença, pelo tempo disponível aí ao nosso canal, né? Fábio. Bom, pessoal, obrigado pela presença aí de vocês e estar se interessando por esses temas que, na nossa opinião, é apaixonante, que é a história do jiu-jitsu, do vale-tudo, né? É importante, com esse depoimento aí do mestre Raimundo Pessoa, a gente consegue ver que teve que o Nordeste, principalmente, esse eixo que fica fora de Rio-São Paulo, ele foi muito rico nessa época, na década de 60, né? De lutadores que colaboraram, que, enfim, que espalharam o jiu-jitsu por essas regiões e, muitas vezes, ficam sempre em segundo plano. Pouca gente conhece, mas a gente consegue ver por esse depoimento que existia uma cena local, que existiam lutas, os lutadores estavam ali ativos. Então, eu acho que é sempre legal o pessoal sair um pouquinho fora desses personagens que são sempre os mesmos, né? E foram importantes, lógico, mas também conhecer a história de outras pessoas aí que também lutaram e fizeram alguma coisa pelo jiu-jitsu, tá bom? Grande abraço para todos aí, espero que tenham gostado do vídeo e dão, né, continua apoiando aí nosso canal aí, tá bom? Antes de encerrar, eu quero falar que em breve nós teremos o grande escritor Marcial Serrano aqui no nosso canal. Eu sei que ele vai ver e eu já estou fazendo uma chamada aqui ao vivo. Obrigado. Grande abraço a todos aí. Fábio e Sandro, passando aqui para agradecer a vocês aí pela oportunidade de mostrar um pouco aí da história do meu pai, né, que é um mestre de pessoa, e contar um pouco da história do Vale Tudo, negro-americano, como se iniciou isso aqui no Rio Grande do Norte, né? Ele faz parte dessa história com outros aí que foram esquecidos aí nas páginas amarelas, digamos assim, do esporte, mas que graças a pessoas como vocês, vem resgatando essas pessoas, esses mestres que ficaram esquecidos aí pelo tempo. Tá jóia? Muito obrigado aí, fico no meu agradecimento em nome da família e de todos que fizeram parte dessa história. Eu agradeço muito a presença de vocês, o trabalho que vocês têm feito, e muito obrigado. E muito prazer em ter conhecido vocês, pelo menos pelo celular, né? Até mais, boa noite e até a próxima. Tudo bem pra vocês, Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.